Será que genérico funciona? Quais são as diferenças entre genérico, similar, referência? Será que pode trocar um pelo outro? Nesse vídeo eu vou te falar três coisas para você prestar atenção que obrigatoriamente você tem que fazer, até porque você está cuidando da própria saúde. Será que tem alguma exceção? Tem sim, e eu vou te falar nesse vídeo. Também vou dizer o que eu faço para mim. Será que eu tomo genérico ou não? Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, então eu não estou recebendo dinheiro da indústria farmacêutica para falar bem ou para falar mal de alguma substância. Não tem nenhum conflito ou patrocínio aqui. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, vamos começar com as diferenças. O que é um remédio e o que é outro? Quando um laboratório desenvolve um certo tipo de substância para tratar alguma doença, ele faz uma pesquisa, uma não, várias pesquisas clínicas, para realmente conseguir aquela aprovação para produzir a substância para determinado fim. Esse remédio se chama remédio de referência. Foi o laboratório que fez todas as pesquisas e ele tem o que se chama de patente. Essa patente pode durar de 10 a 20 anos. Então, ele descobriu lá, por exemplo, um novo medicamento para asma. Esse laboratório, só ele vai poder produzir esse novo tipo de medicamento entre 10 e 20 anos, porque ele tem a patente. De uma certa forma, tem que compensar todo o esforço financeiro que ele fez. Não é só para pagar médico, mas tem toda a estrutura, um estudo científico para você comprovar que uma substância tem valor terapêutico, você pode usar aquela substância. Tem que investir muito dinheiro. Então, exames, outros profissionais, tem muito custo. Para poder compensar isso, como prêmio, só ele vai poder produzir. Então, é por isso que existe a patente, para ficar viável ele investir tanto dinheiro numa pesquisa. Então, nesse período, só o laboratório X vai poder produzir. Depois desse período, o laboratório de referência divulga como se fosse a receita do remédio. Você vai fazer assim, assim, assim. E o laboratório que produz o genérico faz uma cópia idêntica. Quando eu falo cópia idêntica, até mesmo o formato do comprimido tem que ser igual à referência. Então, essa referência, se tiver um comprimido de estrelinha ou em lua, o genérico também tem que ter comprimido de estrelinha ou em lua. Se tiver um furinho no meio, também tem que ter um furinho no meio. Até mesmo o formato da caixa tem que ser o mesmo, é o tamanho. A diferença é que não vai ter a marca, o genérico vai ser o princípio ativo, e também vai ter um G na caixa, uma tarja amarela com G, para ficar claro que é o remédio genérico. E para ser comercializado, o genérico precisa provar bioequivalência e biodisponibilidade. Se, por exemplo, você toma um remédio de referência e ele chega em 30 minutos, uma concentração no sangue, o genérico também tem que ter essa concentração. Se, por exemplo, você elimina o remédio referência pela urina, o genérico também tem que ser eliminado pela urina. Então, ele tem que ter exatamente as mesmas características. A única questão aqui é que a biodisponibilidade, que é a concentração no sangue, por exemplo, ela pode variar, tem uma margem aceitável entre 80 e 125. Isso não é assim só no Brasil, tá bom? Às vezes eu explico para os pacientes que eu tenho essa conversa e os pacientes falam Ah, só no Brasil mesmo, só podia ser o Brasil. Não, isso é assim em outros lugares do mundo, tá bom? Não é uma exclusividade do Brasil. Então, tem esse limite para o laboratório do genérico para ser considerado uma substância que ele pode comercializar. E por que o genérico é mais barato? Porque o laboratório que produz essa substância não teve todo o investimento em pesquisa, por exemplo. E também porque ele não vai investir em marketing na substância. Então, não tem aí propaganda, ah, tome paracetamol, tome edipirona, tome ibuprofeno, porque não é uma marca. Então, não tem os gastos com marketing. Por isso, também, ele é mais barato. E o que causa grande confusão, o que é o remédio similar? Remédio similar é a mesma substância, a mesma dose, só que ele pode ter algumas variações. Como, por exemplo, eu vou te ensinar como identificar também, como você vai saber o que é um, o que é um referência, o que é um similar. Mas o similar pode ter algumas variações, como nos veículos ecipientes. Então, tem algumas diferenças, tá bom? Mas o principal, que é a dosagem, a substância, o mesmo fim terapêutico, ele tem que ser igual. E agora, quais são os três cuidados que você tem que tomar? Será que dá para tomar o genérico, por exemplo? Será que pode trocar? Antes de falar o que pode trocar, o que não pode, quais são os três cuidados? O que seria ideal? Qual que é o primeiro passo aqui, quando você recebe uma prescrição? Esse primeiro passo, não é todo mundo que pode fazer, mas eu preciso te falar. Primeiro, você recebeu uma prescrição, por exemplo. Você faz o questionamento direto para o médico, na hora da prescrição. Essa medicação aqui, ela é referência, ela é similar, eu posso trocar por outra mais barata? Se o genérico é mais barato, eu posso trocar? Aí, o médico vai te falar, é a maneira mais fácil de resolver isso. Por que eu falei que nem todo mundo pode fazer? Para você fazer o primeiro passo, você tem que confiar no médico. Obrigatoriamente, você tem que saber, é aquele profissional, é um profissional idôneo, que ele não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, que você vai confiar nele. Feito isso, se você não conseguir confiar no médico, eu sei que muitas pessoas não podem escolher o médico que vão consultar, você pode fazer outras duas coisas. Você vai pesquisar numa tabela da Anvisa, com todos os medicamentos, falando qual é o referência genérico, a substância, também qual é o similar. Eu deixei essa tabela para você ter acesso, para você conseguir procurar pela substância, na descrição, então você vai achar o link, não precisa ter medo de clicar naquele link, é um link seguro, é o meu que coloquei, e lá vai abrir uma tabela, você pode procurar, coloca o nome do medicamento, e ele mesmo te dá ali, discriminado, o que é cada coisa. Assim você consegue saber se você está com a prescrição de um remédio referência, de um similar. E o terceiro passo, agora que você já sabe o que é cada coisa, é sempre que você for utilizar um medicamento genérico, você vai pesquisar quem é o laboratório que produz. Qual é o laboratório que está fazendo a cópia idêntica? Você não precisa de conhecimento técnico para isso. Tem ótimos laboratórios que produzem genéricos. E será que você pode trocar um pelo outro? Então, vamos lá. Se for o medicamento de referência, você pode trocar pelo genérico ou pelo similar. Se for o similar, você pode trocar pelo referência, mas não pode trocar pelo genérico. E se for o genérico, você pode trocar pelo medicamento de referência, mas não pode trocar pelo similar. E você não pode trocar similar com similar, porque não tem estudos comprovando, comparando um com o outro, por mais que seja a mesma substância. Tem algumas exceções, como é o caso da levotiroxina, o hormônio da tireoide. Mesmo que seja permitido você trocar o genérico pela referência, por exemplo, não convém que você faça isso sem orientação médica. Por quê? Vocês lembram que eu falei da biodiesponibilidade? Que pode ser entre 80% até 125% essa diferença? Esse intervalo pode ser muito significativo no seu tratamento. Então não vale a pena você ficar comprando uma hora de uma marca, outra hora de outra, depois vai para o genérico, aí muda de novo, porque isso pode fazer diferença no seu tratamento. Pode ser a diferença de você ter pouco hormônio no sangue para muito hormônio no sangue. Você fica com os sintomas. Então não são todos os tratamentos que mesmo que permitiram você pode fazer isso. Isso não tem muito para onde correr, é um conhecimento técnico. Tem que questionar o médico se você pode ficar trocando ou não. Se você quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre as exceções, escreve nos comentários que eu preparo um conteúdo só sobre isso. E o que eu faço? Eu uso o genérico sim, eles funcionam. Se o laboratório for confiável, a substância vai fazer efeito. Não precisa ter esse medo. Existe um preconceito muito grande. Tem um marketing muito forte para tentar estragar a reputação dos genéricos. É um marketing sujo. Então não se preocupe, genérico funciona sim. Não é golpe. Foi um paciente que me falou isso. Eu marquei, eu expliquei para ele, entendeu? Então não precisa ter esse medo, tá bom? Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os 7 sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12. Você quer saber quais são? Esse vídeo aqui. Se você já tiver visto ou for diabético, vai ser mais interessante você ver as 11 coisas que aumentam o açúcar no sangue, que aumentam a glicose. Até para você evitar.